Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e a temperatura aqui está em menos 228, tá frio que só a bexiga, o bagulho tá louco aqui, bom, o que acontece, a gente tem que dar continuidade nesse projeto aqui, aparentemente a energia aguentou, até mesmo que eu consegui mais fonte de energia aqui, né, nessa brincadeira, né, os três aqui estão ligados, mas pelo menos um e meio deles aqui, não, na verdade dois, né, 800 dá 1.000 e sei, quanto é, 850 aqui, 850 cada uma tá dando aqui, ó, 850 vezes 4 dá 3.400 watts, né, dividido aqui por 1.200, aí dá 2.8, então eu tô gastando do que tá sendo consumido aqui nessa produção aqui, praticamente tá zerando aqui, ó, não, praticamente tá zerando não, tá sobrando, tá sobrando, pô, tá sobrando energia aqui, então tá sendo suficiente, pelo menos por enquanto, né, mas depois vai voltar, né, vai regredir isso aí, porque a temperatura do vapor tá subindo, só que quando esse bloco aqui chegar no zero absoluto, que é daqui a pouquinho, menos 273, aí vai cessar, né, aí vai cessar essa produção de calor, o... as turbinas vão passar a produzir menos energia, só que também os resfriadores aquáticos também vão voltar, é, vão consumir menos energia, né, então meio que vai ficar nesse esquema aí, aqui nós temos condutividade zero pro espaço, certo, e as turbinas já estão a menos dos antes de 11, por que que eu joguei super-resfriador no pé da, da, da turbina? Exatamente por causa disso, eu falei 20 quilos, mas é 10 quilos, né, eram 20 blocos, é, 10 quilos. É, o super-resfriador ele não congela, na verdade ele congela, mas só no debug, né, no debug você consegue congelar ele, pelo jogo aqui não tem como congelar. Quando chega na temperatura limite aqui, o resfriador aquático ele dá um aviso de que tá frio demais, né, e aí ele só não trabalha, mas também não leva dano. Ó, já tá saindo aqui, ó, no zero absoluto já tá saindo. Essa penúltima aqui vai ser a última volta já do... nessa temperatura, provavelmente aqui já vai parar já, esse primeiro aqui, aí já parou, tá vendo? Já parou, e ele só vai voltar agora quando a temperatura ficar acima de menos 273, por isso que eu falei que nem precisava do... do sensor aqui. Coisa linda. Né, por que que eu tô fazendo esse grande, grande bloco aqui de armazenamento de temperatura? Porque a gente vai conduzir temperatura pros blocos da parte de dentro aqui, conforme haja necessidade. A gente vai, é, fechar essa porta conforme haja necessidade. E aí a parte que eu falei no episódio passado que eu ainda não decidi exatamente como eu vou fazer, vou fazer aqui, dois, quatro, seis, oito de altura. Aqui, ó. Vai ser assim. Né, porque aí eu consigo já trabalhar com uma escada passando aqui e aqui. Aí eu tenho acesso à parte de dentro. O maior problema do combustível criogênico é o hidrogênio, né? Porque você fabrica pouco hidrogênio no jogo. A única forma que você tem de fabricar hidrogênio no jogo é através de... da célula eletrolítica ou da fumarola, né? E tem também, é claro, as plug slug, né? Que elas também produzem. Elas produzem até uma quantidade razoável, tá? De hidrogênio. Mas tem que alimentar elas com... Um metal refinado, né? Tem alguém preso? Não, você não tá preso. Você tá preso? Tá preso. Ah. Peraí, vamos te soltar, pô. Desmonta aqui. E desce aqui, ó. Não tem obsidiana aí? O que que tem aqui? Terra. Alguém te salva aí, mano. Tem que salvar mesmo, porque tá acabando o seu oxigênio. Peraí, mas eu acho que aqui ele não consegue sair. Vixe, vou ter que abrir aqui, ó. Desmonta. E desmonta. Suaza. Não, você não vai construir, mano. Vai embora. Aí. Vou fazer uma escadinha aqui, porque eles ficaram travados lá do lado de lá. Certo? Então vamos dar uma prioridade mais alta aqui. Ó, o resfriador aquático aqui voltou a trabalhar, porque a temperatura subiu de novo do super resfriador, mas já parou de novo. Daqui a pouco esse outro aqui para, e aí até esse aqui parar também. Mas vai ser difícil desse primeiro aqui parar. Esse primeiro aqui vai ser basicamente o que vai regular a temperatura o tempo inteiro. Quando é que os três vão voltar a atorar aqui na... Na... Qual que é o nome? Ah, fechou aqui, ó. Não era pra ter fechado. Aí, deixa assim por enquanto. Tá vendo? Transferiu a temperatura pra cá. E eu vacilei, devia ter colocado dois... Não, não vacilei, não. Não ia adiantar nada. Se eu tivesse colocado placas de condição térmica aqui e aqui, ó. É... Ia ficar transmitindo temperatura o tempo inteiro. Não só quando a porta fechasse. Então eu já ia falar besteira. Fecha aqui. Fecha aqui. E fecha aqui. E aqui. E escava aqui. E aí o que acontece? Essa disparidade, né? Entre a produção de oxigênio e a produção de hidrogênio. Que deixa tão complexo, né? A fabricação do combustível criogênico. Olha lá o que eu falei, ó. A parte de baixo aqui só o primeiro. Agora vai ficar regulando a temperatura. E os outros dois só vão ligar de novo mesmo quando... Ó como já baixou a temperatura do vapor, ó. Funciona, pô. Funciona. Tem que confiar no processo. Limpa aqui. Aqui dentro. Tem que ser tudo... Pela parede de fundo. Vamos colocar aqui... Aqui, geladinho. Não, isso aqui é mirtilo, né? Cadê o gelo? Aqui, ó. Floco de neve. Coisa linda. Floquinho de neve. A ideia é fechar isso aqui e não voltar nunca mais aqui dentro, né? Essa é a ideia. Agora, se vai acontecer... Isola aqui. Opa. Passou uma a mais aqui. Aqui eu posso estar cometendo um baita erro. Que eu acho que eu já vou consertar agora, antes que vire um erro de fato. Que é o fundo. Pode ser que não aguente aqui, ó. Então eu vou trocar para bloco de malha aqui. O fundo, pode ser que não aguente. Foi perfeito, né? O timing. Aqui e aqui. Por causa da pressão, principalmente do oxigênio líquido. Na verdade, vamos fazer algumas mudanças aqui, ó. Ai, caramba. Eu troquei a placa de nióbio. Eu ia colocar a placa de condição térmica, mas peraí. Tem que... Ó, vamos lá. Esse aqui. E esse aqui. Transferindo temperatura, certo? Aí, para continuar essa condutividade. A gente põe mais uma aqui, mais uma aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E mais uma aqui. E mais uma aqui, ó. Né? Para espalhar a temperatura aqui dentro de maneira uniforme. Assim. E aqui, deixa eu refazer de novo, que eu fiz cagada. Aqui. E aqui. Deixa eu terminar de construir, que aí eu só troco. É, então. O problema desse bloco aqui. Puts, mano. É que enquanto for gás, o gás vai passar, né? Aí eu tenho que garantir que seja líquido aqui. É perigoso. Eu vou perder muito material no início. Mano, eu vou ter que arriscar no bloco mesmo. Aqui eu posso até pôr uma porta. Aqui. Mas aqui... Eu colocaria duas portas. Não, dá para fazer sim, pô. Com porta. Para aguentar a pressão. Ah, não. Aqui eu não posso pôr que encostaria uma porta na outra. Não. Vai ter que ser no bloco. Vai ter que aguentar. Tem que isolar. Eu controlo a pressão aqui dentro também, né? Eu posso deixar essa área grande aqui para acumular gás aqui dentro. E eu controlo a pressão... Ah, controlo a pressão aqui com... Com os sensores. Mas não é esse bicho de sete cabeças, não. Olha isso. Como é que fica metade para cima? Esse aqui metade para baixo? Ah, beleza. Depois que eles terminaram de fechar ali em cima, eu só isolo, né? Porque a parte de cima aqui vai ser mais para... Eu preciso decidir como é que eu vou fazer aqui em cima agora. Se eu vou fazer o famoso Rodrigues, né? Comum. Olha, já tem cinco ovos de doçouro já. Então isso quer dizer que o meu viveiro está 100% já funcional. Ou se eu vou super pressurizar. Vou fazer o seguinte. Eu vou pressurizar. E eu vou trabalhar com três células. E aí o excedente... Eu levo lá para a base de volta. O excedente do oxigênio. É. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui... Não, tangerina não. Gosto feio da bexiga. Esse azul pastel aqui. Vamos colher aqui. Dois de altura. Aqui vai ficar o oxigênio. Blocos permeáveis ao ar. E aí eu trabalho com uma aqui. Vamos pôr as células primeiro para medir. Uma. Duas. Três. Fazer cinco, vai. Quatro. Cinco blocos permeáveis ao ar. Até aqui. Por enquanto, só nas duas laterais. Vou jogar o líquido lá dentro. Vamos fechar aqui também. Depois eu troco direto, né? O material das entradinhas aqui. Falar em entradinhas. Eu preciso entrar lá. Fazendo o bloco permeável ao ar de nióbio. É chique demais, mano. Você tá maluco? Beleza. Deixa eu usar isolar aqui também. Depois eu vou ter que subir de qualquer maneira. Aqui eu vou botar a porta mesmo. Não vejo muito problema em perder o oxigênio aqui, não. Caberia até mais uma para cada lado. Não, não caberia porque aqui daria problema no final. Então tá certo. Cinco células mesmo. Tá ótimo. Botar aqui uma garrafa, um esvaziadorzinho de garrafa aqui. Coisa linda. Tá ficando bonito, hein? Vai funcionar? Não sei. Mas bonito tá ficando. Vou isolar aqui e aqui já logo. Depois eu esqueço. Vamos fazer diferente. Vou entrar aqui com blocos. Pior que tudo aqui... Não, não dá pra colocar porque vai ter bombas aqui puxando oxigênio aqui pra baixo. Vamos ver quantas bombas eu vou colocar aqui. Vamos começar daqui, ó. Uma. Duas. Aí aqui é uma célula. Duas células. Três células. Quatro células. Mano, era melhor trazer o oxigênio lá de baixo, né? Da base. Mas tudo bem. Acho que é isso, ó. Tá bom, né? Mais um bloquinho aqui. Mais um bloquinho aqui. Eu ia fechar, mas não vou mais. Com porta, né? Pôr porta, mas não vou mais. Vai ser no... Na base do airlock mesmo. Aqui. E aqui. Deixa eu até já preparar aqui a torneirinha. Tem petróleo bruto? Tem. A água que vai chegar aqui, eu posso usar aquele mesmo cano que eu usei aqui, ó. Só vou trocar ele pra adiabático. E aí pode ser qualquer um aqui dos adiabáticos. Não tem problema não. Na verdade eu vou fazer por baixo. Nossa senhora, que zona que eu fiz aqui. Por aqui, ó. Pra ter um bufferzinho pra cada uma. Eu cancelo aqui. E tira essa ponte daqui, velho. Ó, as turbinas desligaram, ó. Temperatura do vapor. Mano, a turbina é muito forte no jogo. Você tá maluco. É um absurdo. Então, aí aqui a minha dúvida agora é se eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui dentro aqui eu não vou mais entrar. Eu vou trabalhar com tudo isso aqui ligado no cabo de alta... Eita, sufocando não. Aí é mancada. Ih, rapaz. Deu ruim mesmo aqui. Esse cabo aqui. E escava aqui. Rapaz, ainda bem que tinha mais gente junto com ele. Corre, negada. Ué, parou. Corre. Corre, Diego. Corre, Diego. Respirou. Nossa senhora. Eles pararam pra ficar olhando o bloco. Sacanagem, hein. Quase. Quase. Vou botar lá em cima. Como é que tá a minha produção de petróleo? Deixa eu ver aqui como é que tá, né? Vamos ver. Porque é isso que tá me mantendo. Tá mantendo a eletricidade, tá? Aqui. É, tá desligando. É o que eu falei, né? O CETER, o cabo de alta potência, tá ligado nessas bombas aqui, ó. Que eu tenho muito petróleo. Bom, tá mantendo o petróleo dentro do cano. Só que tá falhando essa bomba aqui, ó. Essa bomba não pode falhar. Porque senão eu vou ter problema aqui passando quantidade baixa de petróleo. Eu já fui lá, consertei já duas vezes. Tem que fazer isso aqui, ó. Cabo condutivo aqui. Pode colocar esse cara aqui. Vai me atrapalhar? Não. Coloco ele aqui. Uma ponte aqui. O que leva o petróleo não pode falhar. Tem que tá no... Tem que tá na linha principal que leva o petróleo. Sub-10 aqui. E aí eu já vou descendo já o fio normal. Pode ser cobre aqui, aqui. Pode ser chumbo, não. Aqui é melhor chumbo, não, né? Aqui vai esquentar muito. Desce aqui. Aqui vai ter que ter outra ponte. Essa bomba aqui tem que tá ligada no cabo principal. Preciso de outra ponte aqui. Eu tive que trocar o cabo aqui, né? Porque esse de chumbo aqui não tava aguentando. Preciso fazer isso aqui antes que comece a dar problema. E já acelera aqui pra mim todo esse cabeamento aqui, ó. Deu certo? Deu certo. Espeta aqui. Espeta aqui. Pobre aqui. Já tão construindo tudo. Rapidão. Ah, só faltou o mais importante, né? Que é conectar aqui, ó. Cada um tá gerando 1.500. Tem muito petróleo, tá? Eu não tô preocupado com gastar o petróleo não, porque... Tá bem de boa. Inclusive eu já tenho bastante água poluída aqui pra começar... Pra mexer com ela. Hum, esqueci de colocar o airlock aqui, ó. Do dióxido de carbono. Tá vazando tudo. Sub-10 aqui. Já construí o cabo? Pronto. Aqui. Sub-10 aqui também. E aí... Acho que é bom já dar o clears aqui, né? Assim. Esse cabo vai quebrar rapidinho. Esperar eles virem trocar. Certo? Agora essa bomba aqui não falha mais. O ideal era que todas essas estivessem ligadas no cabo potente, né? Como é que eu faria isso aqui? Eu teria que entrar. Constrói logo, mano. Ah, não acredito. Só entregou o material. É um zé mesmo. Vai quebrar! Pronto. Resolvido. Muito petróleo, hein? Nossa senhora. Ó, aqui do bruto... Tá em 92 graus ainda e ele tá trocando a temperatura com esse outro aqui, ó. Que tá a 100 graus. 101 graus, mais ou menos, ó. E aqui ele já tem 15 toneladas por bloco. Não, tem mais, ó. Tem 41 toneladas aqui em cima. Tem muito petróleo. Muito, muito, muito. Certo, voltando pro projeto original. Aquilo ali foi só um ajuste ali pra não parar de produzir o petróleo bruto. Pra não parar de subir o petróleo bruto, né? Aí aqui vamos colocar... Na verdade aqui não precisa desse bloco. Pode desmontar. E aqui pode ser chumbo. Pode subir direitão aqui. Vai entrar aqui direto. E aqui eu posso até... Agora eu não posso mais porque já tem petróleo aqui no chão, né? É. 18 quilos, tá ótimo. Tinha até esquecido. E tem petróleo normal? Não tem, eu vou ter que fazer garrafinhas. Esse aqui não tem porque tá indo pra... Tá indo pra produção de... Como é que é o nome? Super resfriante. Desce essa escada até aqui pra eles terem acesso ali embaixo. É muita bomba aqui. Não tem nem como... Não tem nem como soltar essa quantidade de... De oxigênio aqui dentro. Ficaria mais ou menos assim, ó. A saída aqui... Acho que ficaria assim, né? Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Dois. Quatro. Seis. Oito. E dez. E aí o excedente ia embora ou desligaria as bombas. É que colocar aqui, em linha reta aqui em cima aqui, não vai dar certo. Porque aí eu não conseguiria. Peraí, parou. Deixa eu ver como é que ficaria a tubulação. Ah, tem que fazer petróleo aqui. Cadê eu? Aqui. Mais perto que eu consigo fazer, que eles conseguem pegar, é aqui, ó. E aí, o que eu tava fazendo mesmo? Ah, tá, tem que limpar, desconectar esse cabo aqui. Aqui dentro aqui, eu vou ter que colocar dois transformadores. Porque aqui vai trabalhar a bomba. Na verdade, não. É, não. Tem que pôr o transformador por causa da porta. O fio não vai chegar na porta. O cabo de alta potência não chega na porta, né? Aí aqui seria assim, então. Dois transformadores pequenos. Ou um grande. Um grande, porque aqui não vai passar de 2k. E aí o grande ocupa três blocos, só que não ocuparia quatro. E aí, me prejudicaria aqui dentro. Mas... Assim. E aí aqui eu troco por um bloco, né? Não tem condutividade pro lado de lá, então... No problems. Acho que já tá bom de petróleo, né? Esse cabo aí aqui. E aí um aqui, um aqui. Depois eu só conecto os dois. Mantenho. 15kg, tá ótimo. Deixa eu parar aqui, ó. Aí. Sobrou 70kg de petróleo. Não precisa mais jogar petróleo aqui dentro. Parou. Desmonta aqui. Eu acho que eu tenho nafta engarrapada, né? Se não tiver, tá errado. Nafta aqui, nafta aqui. E aqui em cima a mesma coisa. Fazer até a entradinha. É que é quatro de altura, né? Aí pra cada bloco desse aqui... Eu tenho que fazer isso. Beleza, já tem nafta nesse aqui. Pode parar. E já tem nafta nesse aqui. Pode parar também. Quanto de nafta tem aqui? 21kg, tá bom? E esse aqui? Ai, 42g. Pior que eu posso resolver isso tão fácil, né? Eu tenho um reservatório de nafta aqui. Cadê? É tão simples resolver isso. Aqui, ó. Tira esses dois aqui. Mano, isso aqui é tudo nafta, hein? Aqui eu realmente me superei nesse aqui. Desmonta aqui e põe um... Pronto. Aí, onde eu precisar... Eu preciso colocar de cerâmica aqui. Não vai ficar quebrando o tempo todo. Pronto. Agora, se eu precisar de nafta, eu tenho... Pra onde levar. Aí, esses fios aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, mas eu acho que ficou errado aqui. Porque aqui ainda vai mais um bloco, né? Vou fazer alguma automação aqui? Acho que não. Acho que aqui é só fechar mesmo. É, no final das contas tá certo. É isso mesmo. Aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. E aqui outro bloco aqui. E isola aqui em cima. Tem que só entrar pelos dois lados, né? Tem que só entrar pelos dois lados. Temperatura. Ok. Perfeito. Então, aí eu ia medir aqui, né? Lembrei agora do que eu tava fazendo. Pode desmontar isso aqui. Na verdade, não precisa desmontar, não. Deixa aí. Só tira a sub. E aqui a gente faz a mesma coisa. Só que aqui é um duplo, né? Pra garantir. E mais papel e parede. Tem alguma coisa no alerta amarelo ainda. Ah, tá. Vai ficar preso. Vai ficar preso. Não. Não ficou. Tem um lugar ainda que eles conseguem descer pra ficar preso. Que é aqui, ó. Aí. Todo mundo vivo. E aí o cabo de alta potência. Peraí que tem que passar por cima por causa das bombas, né? Princípio até aqui. E liga tudo aqui em segurança. Então, aí aqui é o seguinte, né? É 222, né? É uma bomba pra cada dois. Aqui quatro bombas é o suficiente. Uma, duas, três, quatro. O ideal é colocar a automação aqui pra quando passar ficar muito baixo, né? Pra não zerar. Aí aqui tem que ter automação. Aqui não precisa, né? Embaixo não precisa. Tô pensando aqui numa coisa. Eu acho que eu vou cancelar esse lado aqui. Vou mudar aqui isso aqui. Seca essa nafta aqui. Joga ela pro lado de cá. Vou tirar essa última bomba aqui. E essa aqui também não vai precisar dela. Não tá bom. Vou tirar essas bombas daqui. Não vou usar mais. Isolar aqui. Esse cabo aqui também não tem. Vou abrir aqui. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Tira esse cara daqui. Toma a inávita chegando aqui. Pronto. Esse tem acesso pelos dois lados. Só ir fechando aqui agora. Fecha aqui. Desmonto aqui. Não é desmonto não. Troca aqui pra descer o material. Isso, garoto. Fecha aqui. Acho que é isso. E aqui a gente vai abrir aqui agora. Eu poderia fazer a mesma coisa com o oxigênio. Eu poderia, mas seria embaçado controlar. Porque aí eu não teria as bombas ligadas. Entendeu? Acho que eu vou fazer sim com o oxigênio. Eu vou mudar, vou mudar. Não vou fazer assim não. Como eu disse, eu me reservo ao direito de mudar de ideia a todo momento. E é isso que eu vou fazer agora. Como é que eu controlaria aqui, aqui. Essa parte aqui. Vou tirar essa escada daí. Beleza. O hidrogênio tem caminho já. Vai chegar até lá. E o hidrogênio se dane. Deixa produzindo. Agora o oxigênio. Eu não sei se eu deveria tirar as bombas não. Porque se eu fizer uma porta, ela vai trocar a temperatura. Se eu trancar ela, vai ficar no vácuo e não tem troca. É, dá pra fazer sim. Dá pra fazer sim. Vou abrir aqui, ó. Desmonto aqui, desmonto aqui. No final das contas, nem precisava desses cabos aqui. Mas deixa eles aqui que talvez eu tenha que mudar. Aqui a gente põe uma porta. Certo? Ela não precisa de eletricidade. Aí a automação dela vai ser controlada pela quantidade de... Acho que é aqui, ó. Acho que essa altura aqui tá bom. Sensor hídrico aqui. Ou aqui. Acho que aqui tá bom. Sensor hídrico nesse ponto. Que aí vai ser automatizado aqui. Desmonta e desmonta. Vamos ver se vai funcionar assim. Que aí eu... Eu corto etapas, né? Ao invés de eu bombear, a porta só abre e fecha. Precisa fazer a mesma coisa desse lado? Não. Não precisa. Porque o hidrogênio... A quantidade é muito mais baixa. Já deve ter água aqui, né? Ah, não. Falta ligar aqui. Mas antes de ligar essa água, eu preciso de oxigênio... Hidrogênio em cima e oxigênio embaixo, né? É... E antes de fazer isso, eu preciso fazer a parte aqui. A retirada do material aqui de dentro. E aí fica aquela dúvida de sempre, né? Usar a bomba grande com limitadores de líquido? Ou usar a bomba pequena? Várias bombas pequenas? Que aí sempre vai estar um quilo indo embora. Só que demora dez vezes mais. Porque quando... Se não for o cano isolante... Todos os canos quebram, a não ser que você resfrie os canos. E dá um baita trabalho resfriar cano adiabático. Ainda mais onde passa os foguetes. Fazer assim, ó. Espero que funcione. Nossa, faz tanto tempo que eu não mexo com isso que eu não lembro nem como é que começa. Tá, vamos lá. Vamos colocar a bomba grande. Aqui. E aqui. Então aqui, enquanto estiver abaixo de... É porque o oxigênio líquido, ele acumula em blocos de 500 quilos, né? Então, quando chegar aqui em cima aqui, vou colocar 100 quilos. Enquanto estiver abaixo de 100 quilos, a porta fica aberta. Aí, aqui é o seguinte. Qual que é o problema disso? Eu quero que aqui dentro seja tudo de cano radiador. Até aqui, pelo menos, né? Aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que eu vou usar isso? Com a válvula, eu deixo passar de um em um quilo. Só que não pode faltar eletricidade. Ah, mas ela para também. E aí, o que desligaria ela? Eu precisaria do sinal que desligaria ela, né? É que aqui eu estou querendo fazer várias saídas, tá? Não é... Eu vou fazer assim, mas depois, com certeza, eu vou acabar mudando. Então, enquanto estiver aqui dentro, é tudo radiador. Eu vou acabar mudando, é certeza. E aqui é a mesma coisa. Só quando eu botar para funcionar, eu vou encontrar algum detalhe que eu esqueci. Um, dois, três. Mas como está no espaço, é só abrir e arrumar, tá? Ah, é verdade. É o retorno, né? Do excedente. Só que não pode voltar todos pelo mesmo cano. Esse é o detalhe. Se eu tenho cinco saídas, eu vou ter que ter cinco entradas, porque se combinar... Tá, vamos ligar isso aqui já na energia, antes que eu esqueça. Aqui também, 240, mais 240. Beleza, aqui dá tranquilo. 2K não vai bater aqui. 10 watts cada um desse aqui. Bom, o ideal era começar só para iniciar a produção, né? Espera aí, por que eu já estou fechando aqui, maluco? Aqui. Esse cano aqui está errado, né? Não vai passar. É o que eu estava falando. Se eu tenho cinco saídas, eu vou ter que ter cinco entradas. Isso é um rolê de cano inacreditável. Como só vai estar voltando um quilo aqui... Essas válvulas aqui... Tá, faltou automação, né? Assim, um quilo. Copia e fole, então... Será que eu consigo botar isso aqui para funcionar nesse episódio ainda? Só para iniciar o processo, depois aí eu entro pela lateralzinha com o nafta, né? Saiu de medo. Na verdade, eu posso entrar pelos dois aqui, né? Não, não posso não, porque esse aqui... A porta vai estar trancada. Eu posso entrar pelas duas laterais com o nafta, não tem problema, não. E não se faz omelete sem quebrar uns ovos, né? Se tiver que perder um pouco de gás, perdeu, mano. Os caras que entram em desespero porque perdeu um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de hidrogênio, mano. Pode perder, velho. Não tem problema, não. É infinito. Tá, agora a gente precisa botar esse troço para funcionar. Então, esse lado aqui... Eu vou fechar por enquanto só para dar start. Depois eu entro lá por cima, eu desço uma escada aqui, um escadão aqui, não tem problema. Tenho acesso a essa parte aqui de baixo por fora. Sem problema, o maior problema aqui é a parte do oxigênio. Mas eu posso fazer um airlock aqui, para entrar na parte do oxigênio. Eu posso não, vou fazer. Fazer aqui, assim. Eu já trago essa garrafa de náfeta para cá. Fecho aqui. E já trago essa outra garrafa de náfeta para cá. Sub-10. Vou ver aqui, sub-10. Vou ver aqui, sub-10. E aqui eu tenho uma entrada garantida. E lá por cima, tem outra entrada garantida. Então, eu tenho acesso a qualquer momento aqui dentro. Pronto, tá resolvida a parte do acesso. Esvaziar aqui. Esvaziar aqui. Vai pingar um pouquinho de náfeta, não tem problema. Eu posso chegar lá embaixo, botando uma escada aqui. Essa náfeta, se deixar aqui, ela vai acabar congelando. Vou secar aqui. E levar ela para cá. Para onde? Deixa ela ir. Não vai me atrapalhar, não. Ok, agora vamos trazer um pouco de hidrogênio e um pouco de oxigênio. Quando eu falo um pouco, é um pouco mesmo, tá? Olha o meu hidrogênio. Garoto. 30 quilos. Voltando. Tá voltando. E o petróleo, como é que tá? Respeita a minha história, pô. Crise energética, o quê? Aí, agora nunca mais para o petróleo aqui. Será que que quebrou de novo aqui? Não, não quebrou mais, ó. A temperatura aqui tá alta, hein? O petróleo tá passando... Não sei como não tá quebrando, porque o petróleo tá passando aqui dentro a 407 graus. Ô, louco. Bugou? Não, 300... Ah, tá no limite, limite. Quando ele chega aqui, ele bate 400, mas aí ele entra no cano adiabático. E vai a 401. E um. Eu nunca vi isso acontecer. Cagadas e mais cagadas. Tá, vamos voltar lá. Ah... Pera aí. Cadê? Visão de... Aqui, ó. Pode limpar aqui pra mim. Subir 10. E... Garrafa de oxigênio eu tenho, né? Acho que eu não tenho nenhuma sobrando, porque eu tô colocando todas aqui, ó. Tá, deixa eu só parar aqui de trazer oxigênio pra cá. Que aí eu consigo fazer uma aqui rapidão. Pode ser... Aqui mesmo, onde eu tô fazendo a de hidrogênio. Bora, filho. Aí. E uma aqui. É, o hidrogênio tá caindo lá embaixo, ó. Cancela. Cadê o hidrogênio? Aqui, ó. Aqui, 13 quilos. Vou ver lá pra cima. Aqui. Hidrogênio pra iniciar o processo. Subir 10. E agora o oxigênio. Eu não sei se eu precisava realmente levar o de oxigênio, mas, né? Over para... Car... Ih, o Frank é pendorreiro. Eu esqueci, né? Se ele entrasse aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Rapaz. Acho que eu dei sorte. Fecha aqui. Subir 10 aqui. E abre aqui, certo? Esvaziando isso, eu já posso liberar... Água pra cá. E vamos cancelar por enquanto lá dentro do foguete. Quanto de água será que tem lá dentro do foguete? 23 toneladas por bloco. Tá bom, né? E hidrogênio, 330 quilos. Tá bom. Bom, as coisas estão entrando nos eixos de volta. Hidrogênio. Agora o oxigênio aqui. Esvaziar. Subir 10. Beleza. Agora qual que é o macete? Já começou a produzir hidrogênio. E o oxigênio já deve ter descido, né? Perfeito. Iniciou-se a produção. Tá? E aí, como é que é feito esse controle aqui agora? Pra que isso tudo aconteça. Deixa primeiro fechar aqui, que eles esqueceram. Certo? E esse lado de cá... Vamos já botar aqui pra... Cadê o cabo aqui, Marcelo? Aqui, ó. Energia, beleza. Fechou. E fechou. Tá vazando um pouquinho de oxigênio aqui, mas já foi resolvido. E... Ué! Esquecido de fechar o hidrogênio aqui. Uma garrafinha aqui. E a outra que ficou lá embaixo, eu já levo pra cá. Easy peasy. Esvazia. Certinho. Esvaziar. Processo lento. Processo lento. Mas uma hora acontece. Certo? Vamos ver se tá tudo certo agora. Aí, beleza. Então, já temos aqui hidrogênio sendo produzido aqui. Certo? A água já tá chegando aqui. Beleza? Eu preciso melhorar essa chegada da água aqui. Eu tenho água lá embaixo que eu posso trazer diretamente pra cá, tá? Não é um problemão, não. Tá? Isso aí é fácil de resolver. Mas já inicia-se o processo aqui. Aí, como é que isso aqui vai ser feito? Agora é a hora de ver se tá funcionando realmente. Né? O hidrogênio... Deixa eu carregar aqui o jogo. Tá no finalzinho do episódio, tá? Eu preciso até finalizar isso aqui logo. Bom, deixa pro próximo episódio. Aí, no começo do próximo episódio, eu já explico e já põe pra funcionar. A gente se vê lá. Valeu. Falou.